o primeiro fone de ouvido planar que eu tive a oportunidade de usar e olha que porrada esse fone de ouvido Fala pessoal eu sou André e estou aqui hoje para poder fazer o meu vídeo review do Tanzu Zetian U e eu vou ficar devendo para vocês o unboxing dele porque foi me emprestado por um amigo e eu só recebi o fone eu sei que ele tem um kit bem completo tem bolsa tem outras ponteiras e tudo mais inclusive tem uma versão dele que você consegue trocar a conexão de P2 para de 3.5 milímetros para 4.4 milímetros mas eu vou ficar devendo isso aqui para vocês hoje porque eu só recebi o fone e tudo bem eu só recebi o fone porque é o que importa mas se você tiver interessado em saber como é o unboxing do Tanzu Zetian U eu vou deixar links aqui na descrição do vídeo que eu recomendo vocês darem uma olhada também nos reviews dos meus amigos produtores de conteúdo também a Tanzu é uma novidade para mim eu nunca tinha testado nada dessa marca eu vi alguns vídeos de review o Antenor por exemplo já fez o Antenor do blog Música Café ele fez alguns reviews dessa marca de fone de ouvido dessa marca e ele fala da dinastia Tanzu enfim vou ficar devendo para vocês o lance da da história dessa marca mas é uma novidade uma grande novidade para mim uma belíssima novidade porque eu adorei esse fone de ouvido é o primeiro fone de ouvido planar que eu uso falando um pouco dos aspectos técnicos eu chego lá nas especificações e tudo mais eu gostei da carcaça né a shell dele é feita em ABS moldado é tipo uma resina né é um material legal a faceplate aqui dela eu não sei se é metal eu acho que é metal parece metal o cabo também é de excelente qualidade ele não tem memória é tipo ele não fica embolento nem nada é ele é bem resistente por assim dizer muito bem acabado também o divisor Y eu não sei se é metal parece que não é talvez só a capa dele aqui em metal mas ele tem uma boa qualidade também o conector p2 também de excelente qualidade tem a versão como eu falei de 3.5 e de 4.4 milímetros esse pode escolher se você tem um daque alguma coisa é um pouco mais potente né pode ser interessante em termos de em termos físicos é isso e eu gostei bastante é um kit muito legal a gente tá falando de um fone aqui na casa dos 100 dólares ou seja 600 reais mais alguma coisa do tipo mas é um fone que atende muito bem a proposta de ser um fone um pouco mais high-level né ele não é claro fone de ouvido topo de linha mas é o tipo de kit por assim dizer que eu vi em fones mais topo de linha como da áudio dream e é muito legal porque a gente tá falando aqui de um fone que tem uma boa construção é um cabo de excelente qualidade também e no unboxing inclusive eu não vou ficar devendo aqui pra vocês como eu falei mas é tem a case tem outras ponteiras e tudo mais então é um kit bem legal falando de especificações técnicas ele é feito com um driver planar magnético planar magnético é uma nova não é uma nova vai mas é uma é um jeito diferente do imã né do da parte física ali do falante trabalhar falantes normalmente são feitos de forma em cone no planar magnético ele é plano e aí ele vai ter uma resposta mais rápida em graves ele vai ter uma um deslocamento de ar um pouco mais preciso é se eu tô certo aí nas especificações que eu dei que eu dei uma lida antes de fazer esse vídeo é a primeira vez que eu vejo um fone de ouvido planar magnético trabalhando e olha eu não vou me atentar aqui ao lance da tecnologia do fone de ouvido porque no final das contas o tuning ou seja a forma com a qual a gente escuta a música é o que faz a diferença se esse fone vai ter muito grave se ele vai ter muito agudo é indiferente da tecnologia que está sendo usado seja driver dinâmico seja armadura balanceada seja planar magnético não importa muito a tecnologia que está dentro do fone quando você vai olhar a sonoridade como ele responde porque uma coisa tecnologia do fone outra coisa é a sonoridade eu fico mais interessado na sonoridade do que na tecnologia mas tem gente que está mais ligado na tecnologia do que na na sonoridade e está tudo bem dentro do hobby de audiofilia tem isso também e está tudo certo viu é o primeiro planar magnético que eu testo e eu fiquei assim eu tava bem curioso para saber como que ia ser mas no final das contas eu fiquei espantado eu fiquei admirado pela sonoridade do Tansu Zetian Nu que olha é uma porrada eu já vou entrar logo no som e falar que esse fone de ouvido aqui tem um grave tem uma extensão de grave uma definição tem uma cara tem um impacto que é diferente dos outros fones de ouvido que eu testei recentemente aqui no canal claro que eu falei aqui nos últimos tempos de fone de ouvido mais em conta mais baratinhos e testando o Zetian Nu eu falei assim poxa eu quero investir um pouco mais em fone de ouvido mais caro porque é muito da hora você escutar músicas que você já está acostumado a usar com peso com uma potência diferente com fones de ouvido mais em conta né o Zetian Nu na hora que eu coloquei coloquei a primeira música foi assim tem uma coisa diferente aqui é sabe é um é um peso uma presença é um é um grave muito bem definido resoluto também ou seja ele não embola demais ele tem gradações ele tem variações nas notas graves e isso é excelente eu fiquei realmente muito admirado fiquei realmente muito feliz de ter a possibilidade de testar esse fone de ouvido aqui porque eu adorei a sonoridade dele tanto que é o fone desde quando ele chegou é o fone de ouvido que eu tenho usado todos os dias para poder escutar as minhas playlists aqui no meu iPod Classic que eu tenho reformado aqui inclusive tem vídeo dele aqui no canal mas enfim é é um fone de ouvido excelente eu diria que se você está na casa dos 100 dólares você vai ter excelentes opções no mercado tem esse aqui o Zetian Nu tem outro da 7hz o timeless por exemplo que é um fone de ouvido muito hypado também no hobby muita gente fala muito é de uma forma muito contundente a respeito do timeless também existem outros modelos de fone de ouvido nessa faixa de preço que são tipo a o caminho para excelência por assim dizer sabe você sai desses mais baratinhos você vai ter um incremento de construção de tecnologias e tudo mais e aí a gente começa a chegar no ponto de dali para cima é os 20 por cento que melhora que você tem uma melhora dos 80 para baixo sabe e assim testando o Zetian Nu eu vi uma grande diferença dos fones de ouvido mais em conta eu adorei esse fone de ouvido para ser bem sincero assim eu acho que ele chega no ponto de claridade de definição de agudos e graves que é excelente eu tenho a possibilidade de testar vários fones de ouvido aqui e eu vi uma melhora incrível por exemplo do team hi fi t2 dlc para o Zetian Nu dos mais básicos também por exemplo o c2 mac warrior do sound note zero de qual outro que eu testei no moon drop quarks e do moon drop shoe e quando eu coloquei o Zetian Nu eu falei assim poxa isso aqui é incrível que é diferenciado sabe o grave dele é uma porrada o grave dele é excelente é definido resoluto uma boa extensão agudos também não fazem feio ele tem uma puxada eu diria para deixar mais evidente deixar mais claro vozes femininas ou seja vozes que tem uns agudos mais a mais presentes e eu gostei bastante eu achei esse fone de ouvido ideal nessa faixa de preço é claro que eu não tenho o mesmo benchmark de outros fones aí eu não tenho testado tantos fones de ouvido contra como outros amigos youtubers aqui de áudio mas a verdade é que eu achei esse fone de ouvido aqui incrível eu gostei demais e eu tô triste que eu vou ter que devolver em algum momento porque ele não é meu né de um amigo meu e assim meu deus que fonezinho da hora é eu sei lá escutei o que eu tô mais acostumado a escutar no meu dia a dia escutei o que eu tô mais acostumado a escutar de gêneros e tudo mais e eu achei esse fone diferenciado dos outros vídeos sabe se você quer dar esse próximo passo em fones se você quer dar esse próximo passo em tecnologias em como fone vai tocar para você eu recomendo demais o zetian u da tangzu talvez a minha única ressalva aqui do tangzu zetian u seja a forma com a qual você vai tocar ele eu coloquei ele para tocar num dungozinho no meu celular tocou funcionou muito bem mas quando eu coloquei ele no iPod Classic e direto no computador ele tocou de uma forma muito diferente então e quando eu digo muito diferente eu tô falando de fato do peso e da definição de grave sabe então é bem provável que você precise de uma fonte com um pouco mais de potência talvez um daque talvez um um dungozinho usb-c para usar junto com seu celular que forneça mais potência porque é usando de forma vai descompromissada por assim dizer eu achei ele meio magro meio de talvez o lance de precisar de mais potência é resulte obviamente né vai resultar na qualidade final dos do som e tudo mais mas o fato é que eu consegui só ter essa esse brilho né essa diferença usando o zetian u quando eu coloquei ele num player dedicado que é o caso do iPod Classic ou no meu computador é porque usando o dungo usb-c que eu tenho disponível aqui não foi não diria que foi ruim só não foi o ideal é vamos colocar assim usando ele tanto no iPod quanto no computador que funcionou tipo super bem e aí e daí vieram as minhas impressões aqui de grave com textura de grave bem balanceado de grave mais sabe potente bom se você quiser comprar o seu tanzu zetian u dá uma olhada no link aqui na descrição que eu tô deixando o link para vocês comprar bem comprando por lá vocês me ajudam a manter e trazer mais e mais vídeos aqui no canal e saiba que assim ó é eu não sou o cara é que testa milhões de fones de ouvido não inclusive vou deixar aqui referências para vocês darem uma olhada em outros canais que vão comparar ele com outros da mesma faixa de preço mas se você quer dar esse próximo passo se você quer dar esse upgrade do fone de ouvido que você já tem é o intraaudicular que você já tem para um planar magnético que tem um grave com textura com resolução e com definição vai sem medo no tanzu zetian u que eu tenho certeza que vai ser uma belíssima escolha beleza espero que vocês tenham gostado um grande abraço para vocês até a próxima tchau tchau tchau